Fala galera! Belezeira? Partindo mais um dia aqui Segui com uma rodovia Se podia ser bom hoje Esses dias presenciei um acidente Na avenida aqui nações unidas O negócio foi feio, hein? O cara de moto voou Caiu de cabeça Na frente do carro Na frente do carro Que estava na frente do meu Viu o cara voando Falar pra vocês, hein? É tenso, hein? O cara rachou a cabeça no chão lá Deu sangramento no ouvido O cara estava ruim, hein? É isso que eu falo Quem tem moto tem que ter cuidado O negócio de ficar andando em corredor Acelerando que nem louco aí Isso é um perigo Primeiro a nossa vida Tem mais juízo Motinha passando Acho que a data do próximo hot lap está chegando Resolou correr bem Vai ser no final do mês agora Teve um sorteio de três pessoas Que correu no hot lap Lá pra ganhar o dino Uma passada no dinamômetro Felizmente não fui o sortudo Três amigos ganharam lá Mas vamos ver, né? Vai que o da próximo esportão ganha A gente já dá uma Aferida na potência lá Ver como é que está Seria bacana fazer um dinodeio Mostrar a potência do CHT Antes e depois Depois que eu montar as coisas no motor lá Eu estava afim de passar Vamos ver se vai rolar Calor Precisa chover um pouco aqui Espero que não fique pra chover em cima do dia do hot lap, né? São Pedro não dá um baile na gente Vamos ver Galera está ajeitando os carros para andar Dessa vez vai ter carro novo na pista Vou andar de pneu slick Vamos ver umas melhorias O trânsito está parando Vou pegar o pisca-alertinho aqui Senão a galera não fica ligeira Essa hora aqui é tenso Trechinho de 80 por hora aqui A gente passa 40, tranquilo A gente virou avenida Ao invés de ser rodovia Tem muita entrada Muita entradinha Saída para a rodovia Acabar atrapalhando o fluxo de carro Viatura parando Cara de moto No meio da pista Acabado o combustível dele Cara Isso aí galera CHTzinho Melhorando a cada dia Sofrendo um pouco Com essa giclagem dele aqui Que é um cacete Acertar a giclagem de De febre Cada kitzinho 4G play que compra Já vem a Vem a canetinha Dosador de combustível Mais 60 pau Cara Pesa pra caceta Algum kit na internet Uma vez De giclê Nossa senhora Negócio ruim Passei dois dias Arrancando rebarba De dentro das canetas Que veio Não ruim Que tava o bicho Consegui limpar bem Coloquei pra andar aqui Deve ter uma melhorada Só que é foda Acertar Se afunda o pé Dá um pouco de falta Às vezes é excesso Mas agora A cerveza Responde Desceram com a polia Do virabrequinho O Zé Ruela Do O último mecânico Que mexeu aqui Que fez o motor Fez o favor De não apertar A direita A polia Escapou a polia A chavita Quebrou tudo Aí o Marley Não achou Uma polia Original Meteu uma Do Volvo Aqui Você vai medir O avanço Do carro Ao ponto dele Tá dando 60 graus Tô vendo Já uma polia Original Mas agora é o piso Não sinto o carro Encasgar Nem nada Mas eu vou precisar Por ali No ponto Certinho Por aí Três dias Pra acertar O meio termo Do ponto Aqui Pra ver se Essa polia Chega Agora Eu tô Meio quebradão De grana Vários Upgrades Tem que segurar A onda Um pouquinho Senão O bicho Pega Se tudo der certo Até o mês que vem Eu tô com a polia Tô tudo certinho Juntam um cache E mandam montar tudo Falta a polia E as varetas Só Pegar as varetas Tá bom Chegando em casa Aqui Mais tarde A gente volta Falou Tchau Tchau Tchau